Oi, nós aqui com mais uma encomenda. Essa espada aqui é uma encomenda do nosso amigo Gabriel Valverde. Gabriel é da Bahia. Gabriel, vamos falar um pouco da sua espada. A espada tem 5 centímetros de largura, 3 milímetros de espessura, 72 centímetros de lâmina, 1 metro total. Detalhe que o metal amarelo, espinho também. A madeira já quer andar. Olha que cabo tópico que ficou. Vamos fazer um teste. Ah, o aço da faca e aço de sinóxido. Ah, da espada aço de sinóxido, 400 litros. Vamos fazer um teste na madeira. Presta atenção no tinido que dá. Outro lado, olha. Beleza? Vamos ver se está acolhendo ainda. Olha, está vendo o tinido que dá até no papel? Olha. Beleza? Um abraço com Deus. Tchau, tchau.